É isso aí pessoal, estou aqui para dar três dicas para vocês de fotografia muito legal hoje, então vale a pena ver, segura aí e já voltamos. A primeira coisa que eu quero falar é que a Apple lançou três vídeos demonstrando como fazer fotos mais interessantes com o iPhone, vou deixar a descrição desses três vídeos aqui embaixo no vídeo, mas para resumir, o primeiro explica como tirar fotos interessantes de portré, ou seja, retrato de uma pessoa. O que ele diz é que tem aquele artifício novo do iPhone 7 para desfocar o fundo, ele ensina um pouco como fazer isso no celular. A segunda dica do segundo vídeo que está na descrição é como tirar uma boa fotografia sem o flash. Sempre disse isso, fotografia de flash é feita para fazer de dia, está à noite, se você quiser pegar a luz do ambiente, quiser pegar aquela iluminação bonita da luz da noite, um abajur ou um poste que está iluminando o lugar, tem que ser sem flash, porque senão você liga o flash e mata completamente. Então é uma dica bem interessante nesse vídeo. Só para resumir, você pega o celular e aperta no ponto onde você quer que fique boa a luz, ou seja, na pessoa que você quer. Segura bem firme e depois de dar o clique na pessoa, aí sim você vai tirar a foto, tá? Não só levanta e tira, porque se você levanta e tira a foto, a câmera nunca vai saber o que você está querendo que apareça de maneira mais interessante, tá? Então ela pode acertar a luz para o fundo, ela pode acertar a luz para um poste que está no fundo, então você nunca vai saber como que vai sair essa foto. E nesse último vídeo que a Apple disponibilizou de como fazer fotografia de maneira melhor com o iPhone, é uma dica muito legal, confesso que nem eu sabia, você vai levantar a câmera para tirar a foto, ao invés de clicar no botão para tirar a foto, você vai segurar esse botão para tirar a foto. O que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer uma sequência de imagens, se eu não me engano são 10 fotos por segundo, isso possibilita você de ter aquela foto borrada, o esporte geralmente é uma coisa muito rápida, né? O esportista é muito rápido, a cena acontece de uma maneira muito rápida, esporte radical, skate, galera que gosta de tirar foto de skate, então segura apertado, ele vai fazer uma sequência, ele vai criar um álbum aí com várias fotos. Aí até na dica da Apple fala, você entra depois nesse álbum de fotos e daí escolhe qual a melhor foto que ficou, porque dentro de uma sequência a chance de você ter uma foto melhor, é isso que a gente faz na fotografia profissional, né? Segura o dedo e deixa disparar bastante, depois a gente escolhe a melhor foto e essa foto é que vai ser tratada, editada, enfim, postada e fazer o que vocês bem entenderem, tá? Vamos então para a nossa segunda dica que é bem interessante, estou aberto aqui com o site da Hasselblad, vocês podem ver, vou abrir a imagem aí, é um concurso que está rolando que é o Hasselblad Masters, então o concurso vai até 10 de junho, então a gente tem aproximadamente 20 dias ainda para selecionar as imagens e mandar. Então no site, eu vou deixar na descrição também do vídeo esse site do concurso da Hasselblad, para quem não conhece a Hasselblad, eu já disse aqui, é uma das, é uma das não, eu acho que é a melhor câmera fotográfica de médio formato do mundo, enfim, é o que tem de melhor em fotografia de médio formato, sempre foi a Hasselblad fotografia de médio formato na época do filme, ela sempre foi o melhor equipamento e não é diferente até hoje, ela continua sendo a melhor câmera fotográfica de médio formato do mundo. Concurso da Hasselblad, está aqui o site então na descrição, Hasselblad Masters, aqui na página inicial vocês vão conseguir ler do que se trata, quais as categorias desse concurso, aqui tem o regulamento, tá, e premiação, beleza? Vale muito a pena, é um concurso, é bem tranquilo, entra bastante categoria aérea, foto de arquitetura, final art, foto fashion e beleza, landscape, portrait, produto, enfim, wedding, vida selvagem, tem muita coisa aqui que você pode se inscrever, eu tentei, não consegui, se alguém conseguir, se quiser me deixar uma dica aqui nas perguntas do vídeo, como fazer, que é participar de duas categorias, um fotógrafo só participar de duas categorias, tá, não consegui, se eu não me engano, esse concurso, depois do concurso da National Geographic, é um dos concursos mais conceituados do mundo, esse concurso da Hasselblad, tá, você, a premiação é nada mais, nada menos do que uma câmera de médio formato da Hasselblad, deve estar custando em média aí 25, 23, 25, 30 mil dólares, então, putz, um bom prêmio, né, uma boa premiação, sem contar que é um bom currículo também você colocar um primeiro lugar de um concurso desse, não tem nem comentários, né, você vai agregar muita coisa, então não custa nada, galera, pega aí, seleciona três fotos que você tem de casamento, foto aérea de drone, enfim, tem que ter mais de 16 megapixels, tá tudo aqui no regulamento, só ler certinho, não deixa passar essa data, manda lá, participa desse concurso, no próximo vídeo também vou trazer novos concursos que tá rolando, bem interessantes pra gente poder participar, beleza? Nossa terceira e última dica, e não menos importante, é sobre filme, eu vou começar a fazer umas séries também de indicações de filmes da Netflix pra quem é apaixonado por fotografia, e o nosso primeiro filme de hoje é o Tales by Light, pra quem nunca viu, é um documentário da National Geographic que conta a história de vários fotógrafos dentro do seu processo criativo, né, como que ele é transportando equipamento, todo o perrengue pra chegar até o local, construir uma imagem em paisagens maravilhosas, dentro de culturas diferentes, tudo que ele enfrenta de dificuldade, então, meu, é bem o dia a dia de um fotógrafo, não só fotógrafo de moda, como todos os fotógrafos, né, de todas as categorias, documentaristas, fotopaisagistas, enfim, muito legal essa série, vale muito a pena assistir. Meu, as imagens que mostram nesse filme são coisas absurdas, assim, desde imagem de baleia, transporte de equipamento, de fotografia, desde muita coisa, ou às vezes uma câmera muito pequena, boca de vulcão, então, é a dificuldade mesmo de cada fotógrafo de tentar chegar no local melhor pra conseguir um ângulo diferente, inacreditável, assim, eu acho que eu vou deixar o trailer aqui depois dessa fala minha, Galera, corre assistir depois desse trailer, porque vale muito a pena, beleza? Pra quem gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreve no canal, um abraço e até depois. Agora, em 63, eu reconheço o quanto rápido a vida vai, e então eu quero ver o quanto a este pequeno planeta que posso durante a minha vida. Mas eu também quero encorajar e inspirar outras pessoas a viajar, para sair lá e ver o mundo, para ver a natureza, para ver as culturas, para ver algo diferente do que eles vivem. Climbing a volcano under the midday sun is no walk in the park. A única coisa que está me keeping me going right now é a anticipation of that view from the crater rim. A friend once told me, se você follow o que você ama, não vai levar você à estrada. Tem um descanso desejo em mim para explorar com a câmera em mão. Eu segui minha curiosidade, minha instintura, como eu me diz para ir para o fim da terra. Just the idea of getting multiple bus-sized animals in one picture, you're recording a remarkable event. This is an amazing behavior between these bears. When one charges the water, the other one gets up. You know, I want viewers to ask questions. I don't want the obvious to be there. It's like, they're going to look at it and try and put the pieces of deposit together. I have spent the last 30 years traveling the world, photographing vanishing cultures with the idea that someday they may be very important to have a record. and this shot will be one of those. Tchau, tchau.